Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, isolamento social, problemas com relacionamentos. Se você tem vivido alguma dessas situações ou conhece alguém que esteja passando por algo parecido, eu tenho um convite muito especial para te fazer. Olá, eu sou a Josi Silva, sou arteterapeuta, terapeuta integrativa e facilitadora no método Sulcolage. E quero te convidar a agendar um atendimento experimental. Venha conhecer e entender como a arte pode ser essa potente ferramenta na sua busca do autoconhecimento e do autocuidado. Porque o autocuidado, ele não perpassa só pelo nosso cuidado com o nosso físico. Ele também precisa se fazer presente no nosso cuidado, com o nosso emocional, com a nossa mente. Então agende já esse atendimento experimental e venha conhecer, entender e experienciar o quanto a arte pode te trazer inúmeros benefícios. Um deles é fazer aflorar a sua criatividade. Agende já o seu atendimento. Estou aqui no Aguardo. Estou aqui no Aguardo. Estou aqui no Aguardo.